Pessoal, hoje eu vou mostrar minha rotina da noite Vou começar Eu cheguei da escola, já fui fazer um slime E gastei cola à toa Gastei cola à toa, né? É, estragou cola Aqui, ó, mas aqui, né? Mostra lá Deu tipo uma... Deu uma... ficou uma bosta Pessoal, olha, ficou uma bosta, ó Ficou não Faz barulho Ó, o louco por slime aí, pessoal Já gastei muita cola Aí Ele fez Esse slime aí Que deu errado Não mostrou, vai, mostra direito Ó Que ficou uma bosta, né, Gui? É, mas eu gosto de apertar É bom assim, ó E depois eu fico assim Vai, guarda aí Aí Depois ele fez o quê? Lição Aí ele fez o slime E começou a fazer lição, né, Gui? Ó Aí ele fez Já terminou de fazer lição Aí eu vou fazer janta agora Aí eu vou mostrar ele jantando E assim vou fazendo O restante do vídeo Agora é hora de jantar Então, bora lá comer, Guilherme Tudinho, hein? Rapa o prato Então, pessoal Daqui a pouco eu vou filmar mais Como que vai ser a rotina da noite, né, Gui? Então, pessoal Começamos aqui com mais um pouquinho da rotina da noite O Guilherme tá aqui mexendo no computador um pouquinho, né, Gui? Jogando O que que você tá jogando, Gui? Deixa eu ver E eu vou ficar aqui mexendo um pouquinho no celular O Guilherme vai ficar jogando Aí daqui a pouco eu vejo a escovar os dentes, né, Gui? Pra se preparar pra dormir Então, pessoal Aqui é a rotina Escovar os dentes agora, né? Pra ir dormir Escova Escova, escova, escova Escova, escova, escova Escova, 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 escova Tô falando baixo que o pai dele já tá dormindo Escova, escova, escova Escova, escova, escova Escova, 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 escova Escova, escova, escova Escova o dentão Dentão, dentão, dentão Pra ir dormir Dormir, dormir, dormir Dormir, dormir Agora, o último passo, né O último passo do meu é assim Seu problema é abrir isso, ok? O problema é abrir Obrigado Sua boca tá suja Tá? Pois é Tá um pouquinho Que esse negócio é muito forte Agora já já é o filho O filme pra vocês, pessoal Ele deitado Então, pessoal O Guilherme na cama dele A Luísa na cama dela, né E eu vou ficar aqui Até eles dormirem Depois eu vou pro meu quarto Então vamos apagar a luz Todo mundo no escuro, pessoal Todo mundo no escuro, pessoal Vai, todo mundo tá dormindo agora, pessoal Vai, boa noite Boa noite Vou filmar aqui um pouquinho no escuro com vocês A hora que você for aí Aí você vai filmar a gente, né É Não? Ai, não dá pra ir Boa noite, boa noite, Gui Boa noite Boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Essa foi a rotina da noite Já tá escuro, né Porque tá tudo apagado Boa noite Eita Quem peidou E eu Que nojo Quem peidou Eca, Luísa Que nojo Boa noite Boa noite, pessoal Esse vídeo foi aí Vai ficar com essa escuridão aí Tchau, pessoal Tchau, Gui Tchau Tchau, pessoal Vamos dormir Dorme com os anjos Uhul